Eu estava falando que eu ia fazer um vídeo através das pesquisas sobre o envolvimento, provável envolvimento do Fidel Castro nas ondas de Tchegarabá e Camilocinho Foilos. Aí o que eu vou fazer, mas esse vídeo é especial, porque tem uma coisa que me deixou crelado hoje. Eu sou um cara que até hoje assiste o Shops. Não tem vergonha de ser não, porque é uma ser que tem qualidade, apesar de ser velha, tem qualidade, o tempo foi de humor inteligente. O que o SBT fez hoje foi algo pitoresco, tirar o Chaves do ar para colocar um festivalzinho de banda pop rock, que se o Sarmenas tivesse sido uma banda de qualidade, espetacular, mas banda de pop rock brasileiro atualmente, com perdão para o tema, é um lixo. E outra coisa também, galera, tirar o Chaves do ar para colocar esse evento esse evento é de uma empresa que, de certa forma, concorre com o SBT, porque a Jiquiti é uma empresa ligada ao SBT. E eles transmitiam o evento da concorrente da Jiquiti. Dá para entender? Até parece que é verdade o boato que a Rede Globo teria oferecido um milhão de dólar para o senhor Silvio Santos tirar o Chaves do ar para colocar... E eles devem estar pensando em aceitar, porque fazer uma coisa dessa, e tirar o melhor programa que o SBT tem, o SBT transmite, para colocar essas porcaria, mostra que o SBT não gosta de audiência, não gosta de seus telespectadores, não gosta da grande massa que é fã das séries do Chaves Perito. Já tirou o Chaves da semana para colocar aquelas merdas de novela, com perdão do termo. E em vez disso, até doam a dica. Tira essas porcaria dessas novelas e faz uma dobradinha, Chaves e Chapolin, para vocês verem a noite, para vocês verem se não dá mais audiência do que essas porcaria aí. É, mas é... É uma coisa complicada, né? Esses povo... Esses povo parece que o programador de séries do SBT não tem um parafuso na cabeça para imaginar isso. Eu conheço pessoas do campo da publicidade que diz claramente para mim que o pior canal de se investir em publicidade é o SBT, porque não tem constância na programação. De repente, eles vão estar na cabeça da filha do senhor Abravanel, que é diretora de séries do SBT e vai e troca, ou coloca uma porcaria no lugar de uma séries clássicas, igual o Chaves. E no mais, galera, falo.